Música Não era o que o torcedor do Bom Sucesso queria, mas o clube está de volta à segunda divisão do Carioca. O Rubro Anil não passou pela seletiva e pelo Grupo X no começo do ano, tendo que descer um degrau depois de cinco anos. Apesar da decepção, a segunda onda é um campeonato ao qual o Sucesso está plenamente acostumado, inclusive faturando o maior número de títulos e tendo mais participações que qualquer outro time da divisão. A força e tradição Rubro Anil contam muito em um campeonato como este, mas é claro que a diferença quem faz é aquele que está em campo. Alguns jogadores da campanha da Série A permanecem, casos do lateral Tiaguinho, do zagueiro Lucas Tavares, do volante Mauro Silva e do atacante Jackson, que foi o artilheiro no estadual com cinco gols. Foi a partir desta espinha dorsal que se montou o restante do plantel, considerado competitivo para a sequência de 2018. Mas não se pode jogar uma segundona sem jogadores que conheçam a competição. Sabendo disso, o Sucesso trouxe vários nomes experientes. A luta por posições começa no gol, com as chegadas de Marcelo Carné e Wander, juntando-se a Caio e Pedro Henrique, numa disputa pela titularidade que promete. Entre os jogadores de linha, destaca-se a volta do volante Nego, que subiu com o próprio bom sucesso em 2013 e também tem passagem pelo Olaria. O habilidoso meio-atacante Maicon, vindo do Serrano, é outra novidade promissora. No entanto, nenhuma manutenção de peça talvez tenha sido tão importante quanto a do técnico Toninho Andrade. Ele negociou por várias semanas até acertar oficialmente e ser anunciado em 23 de abril. Quando o Sucesso caiu da Série A, o treinador já falava em um compromisso moral para destacar que gostaria de ficar. A diretoria concordou e Toninho vai ter a chance de lutar por mais o acesso, como os que já teve por portuguesa e cabofriense, por exemplo. Eu costumo falar que a segunda divisão é uma competição muito difícil. As equipes são muito competitivas. Você não joga só em campo bom, você joga em campo ruim. Você tem, às vezes, torcidas que pressionam, que jogam o tempo inteiro te pressionando. Então você tem que ter uma concentração e um foco muito grande. E principalmente saber que é uma competição difícil. O Botocesso é um time tradicional, que tem uma camisa forte, né? Mas isso não é garantia de que nós possamos, que vamos ser um time que vai poder passar para a seletiva do ano que vem. Então a gente tem que incorporar o espírito da segunda divisão. O Centenário Bom Sucesso é o maior campeão da segundona e acredita nesta tradição para fazer bonito. Se foi um dos últimos times a começar sua, entre aspas, pré-temporada, a tática utilizada para não ficar para trás foi a de contratar jogadores que já vinham em ritmo de jogo em outros estaduais. Aos poucos, o entrosamento vai sendo ganho em busca da melhor condição para a estreia, contra o Carapibus, programada para o dia 19 de maio. Aos poucos, o entrosamento vai ser o maior campeão da segundona e acredita nesta tradição para o dia 19 de maio. Aos poucos, o entrosamento vai ser o maior campeão da segundona e acredita nesta tradição para o dia 19 de maio. Legenda Adriana Zanotto